Olá, alunos! Nós estamos chegando agora na nossa unidade 2 da disciplina. Na unidade 1, vocês definiram o tema da aula a ser aplicada, a estratégia pedagógica que vocês vão aplicar, fizeram um planejamento de aula e provavelmente já estão se organizando para aplicar essa aula com os seus alunos. Então agora é o momento de a gente começar a pensar na escrita do artigo científico. Então nessa primeira videoaula, nós vamos tratar da linguagem científica. Nós vamos falar aqui de qual é a linguagem adequada para você se expressar em um texto científico. Isso é uma coisa muito importante porque frequentemente as pessoas se equivocam e usam uma linguagem errada nos artigos. Uma outra questão que eu vou apresentar também são alguns erros comuns que frequentemente aparecem na escrita de artigos. Bom, então o sumário dessa apresentação é esse aqui. Primeiro eu vou falar da escrita científica, a título de definição do que vem a ser escrita científica. Depois eu vou dizer das características principais de um texto científico, ou seja, o estilo literário do texto científico, como é que é. E finalmente eu vou mostrar alguns problemas comuns em textos científicos. A escrita científica como gênero literário. Um especialista brasileiro em escrita científica, o professor Waltencir Zuculotto, da Universidade de São Paulo, ele tem frequentemente afirmado que a escrita científica é um gênero literário em si, um gênero literário que tem o seu estilo próprio, as suas regras próprias. Então nós não podemos comparar a escrita científica com nenhum outro gênero literário que a gente já conhece. A gente tem que assimilar esse novo estilo e essas novas regras. Por exemplo, a escrita científica não é um texto puramente narrativo. Quando você está escrevendo um artigo científico, você quer transmitir uma ideia, você não quer contar uma história. Então você não diz assim, ah, primeiro fizemos isso, depois fizemos aquilo, depois fizemos aquilo outro. Muitas vezes, na maioria das vezes, a ordem temporal das coisas praticamente não interessa. O que te interessa é deixar claro a ideia que você quer transmitir. A menos que essa ordem temporal seja importante para a ideia que você vai transmitir, você não vai se preocupar com isso. O texto científico também não é de maneira nenhuma um texto poético. Ele não pode ser entendido como um texto literário, no sentido artístico da palavra. Você não está querendo transmitir sentimentos, não está querendo descrever a beleza de uma paisagem, nada disso. Por isso, no texto científico, você vai se expressar da forma mais simples possível. Em outras palavras, não tem que florear, não tem que usar palavras bonitas, tem que fazer a coisa ficar clara. Finalmente, o texto científico não é um texto jornalístico. Geralmente, os textos jornalísticos trabalham com fatos e opiniões. No texto científico, a gente vai trabalhar com o binômio evidências e conclusões. Você apresenta evidências, sejam elas experimentais ou colhidas de outra forma, e a partir dessas evidências você tenta chegar a conclusões. Então, vamos analisar um pouquinho quais são as principais características de um texto científico. A primeira, e talvez a mais importante, seja clareza e concisão. Um artigo científico considerado muito, muito longo, ele vai ter no máximo dez páginas, incluindo figuras, tabelas, título, cabeçalho. Então, não sobra muito espaço para textos longos. O texto científico tem que ser conciso e tem que ser claro. Você tem que procurar falar o que você quer falar, transmitir as suas ideias com o menor número de palavras possíveis. Ou seja, não pode encher linguiça. Tem que ser objetivo. Um outro ponto importante é a objetividade. O que a gente quer dizer com a objetividade de um texto científico? Objetividade é o contrário de subjetividade. Subjetividade é quando você expressa as suas opiniões pessoais, os seus sentimentos. O ideal de um texto científico é que não tenha nada disso. Ele seja puramente objetivo. É claro que isso não existe, um texto 100% objetivo. Mas você vai procurar, tanto quanto possível, eliminar as questões pessoais, a subjetividade do seu texto. Outro aspecto muito particular do texto científico é a citação e o referenciamento. Esse é específico desse gênero de escrita. Nenhum outro gênero tem esse tipo de coisa. Você, quando faz, principalmente a introdução e a discussão do seu texto, você se baseia em outros textos científicos já publicados na literatura que você consultou. E, para isso, você faz a devida citação e o devido referenciamento desses textos para salvaguardar a propriedade intelectual da pessoa que escreveu anteriormente a você. Um outro aspecto, finalmente, é que, em alguns gêneros literários, a gente observa que o autor, digamos assim, guarda o melhor da sua história, do seu texto, por final. Ele vai criando um clímax até revelar a questão final, a ideia. Ou seja, ele faz um suspense no texto. Isso não pode haver no texto científico. De preferência, você já vai dizer as principais contribuições daquele texto já de início, já no começo do texto. Há, na verdade, uma tendência atual de que a principal contribuição de um artigo deve ir no seu título. Assim, não há espaço para suspense. Agora, vamos, então, analisar alguns erros comuns que aparecem nos textos científicos. É preciso muita atenção nesses exemplos aqui, porque muitas vezes a gente acha que não comete esses erros, mas pode acreditar, todo mundo comete esse tipo de erro. Por isso, é bom a gente prestar bem atenção aqui nos exemplos. São bem interessantes. Veja esse aqui, por exemplo, falta de especificidade. Vamos ler essa frase aqui, que foi retirada de um artigo. Novas estratégias têm sido propostas para superar os problemas em sala de aula. É sempre muito bom ler em voz alta para a gente tentar compreender o sentido, o verdadeiro significado do texto. Novas estratégias têm sido propostas para superar os problemas em sala de aula. Ou seja, no popular falou e não disse nada. Que estratégias? Que problemas? Seria muito melhor ser mais específico, dizer quais estratégias são essas e dizer quais problemas são esses. Vamos citar aqui um exemplo. A ferramenta de informação, o GeoGebra, foi utilizada para superar dificuldades no ensino de geometria. Pronto. Aí já está mais específico, já está mais informativo. Outro problema muito característico da escrita, acho que talvez um vício nosso de língua portuguesa, é escrever sentenças muito longas. E isso prejudica o nosso objetivo de clareza. É muito mais fácil você compreender, capturar o sentido de uma sentença mais curta do que uma sentença longa. Então, no texto científico, é preferível utilizar períodos mais curtos. Vamos pegar esse exemplo aqui. A percepção dos alunos em relação ao tema abordado foi modificado à medida em que eles puderam perceber novas relações com temáticas anteriormente aprendidas e com questões cotidianas, favorecendo maior interesse e envolvimento dos mesmos e permitindo assim o melhor aproveitamento dos conteúdos ministrados e uma interação mais dinâmica entre o professor e o aluno. terminei quase sem ar. A frase muito longa. O leitor, além de ter dificuldade de cumprir o teu sentido, vai sentir o texto um tanto truncado. Então, é muito mais preferível você diminuir esse período e dividir o que você quer dizer em dois períodos separados. E um outro erro muito comum são as redundâncias. Esse é um erro terrível porque muitas vezes a gente não percebe que está sendo redundante. Então, é preciso olhar o nosso texto com muita atenção para perceber a redundância que a gente comete. Veja o exemplo. Se você ler assim, de repente, te dá a impressão de um texto científico, bem escrito, bem com sentido, claro, etc. Mas vamos analisar um pouco mais de detalhe esse texto. Durante a fase de coleta de dados do estudo, todas as medidas experimentais foram realizadas. Olha, as medidas experimentais sempre são realizadas durante a fase de coleta de estudos. Portanto, essa primeira sentença e fase de coleta de estudos não seria necessária. Todas as medidas experimentais foram realizadas em um período de três meses e já informa tudo o que você quer informar. Depois vem. Todos os resultados obtidos foram posteriormente analisados e possíveis erros foram completamente eliminados. Veja só. Resultados obtidos. Existe algum resultado que não seja obtido? Se você tem um resultado, é lógico que você o obteve. Então, resultados obtidos já é uma redundância por si só. Posteriormente analisados, também, dentro de certo critério, pode ser considerado redundante, porque você sempre vai analisar depois que você coletou o resultado. Não tem como analisar antes. E os erros foram completamente eliminados. Ora, veja, a palavra eliminar já pressupõe uma ação completa em si. Ou você elimina, ou você não elimina. Não tem meio eliminado. Então, o completamente eliminado é totalmente redundante. Então, nós precisamos ter atenção com essas questões. Bom, esses são apenas alguns exemplos. Eles foram retirados do curso de escrita científica do professor Valtain Sir Sokolotto, da USP, no link que eu indico aqui no slide. Se você quiser saber mais, tem um curso todo completo lá, disponível para ser baixado ou para ser ouvido via internet. E isso encerra a nossa videoaula de hoje. Na próxima videoaula, nós vamos analisar a estrutura de um artigo científico. Tchau, tchau.